E aí, galeras e galeros! Mano, o vídeo de hoje vocês vão rir muito, mas vão rir muito, e também ficar com um pouco de dó. Porque hoje eu vou irritar meu irmão mais novo, eu acho que vocês nunca viram ele, mas vocês vão ver ele agora. E tipo assim, mano, ele é muito fácil de ser irritado, mas muito. Tipo assim, eu tô brincando com ele, eu vou lá, pego um lápis dele e começo a chorar. É muito assim, ele começa a chorar por tudo. Então esse vídeo irritando ele por 24 horas vai ficar genial, mano, porque ele vai chorar toda hora. Toda hora que eu for começar a irritar ele, ele vai começar a chorar. Vocês não ligam não, porque a gente tá gravando um monte de vídeo aqui, então. Agora a gente tá gravando o do trolando meu irmão e tá vendo a roupa aí, então nem é isso. Eu sei que o vídeo fica muito da hora. Mas antes de começar esse vídeo, mano, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque você não pode perder mais nenhum vídeo desse canal, porque senão seu dia vai ficar triste. Se você não quer ficar triste, assiste o vídeo do meu canal. E também me segue no Instagram, porque eu sempre posto coisa muito legal lá. E sempre também tem bastante spoiler de vídeo e muitas opiniões que vocês podem dar pra mim, pra mim fazer um vídeo. Então, mano, então vai lá e me segue, porque você vai ter a oportunidade de fazer isso. Não perde tempo, me segue lá agora. Então agora de manhã ele tá lá dormindo no quarto. O quarto tá um pouco longe daqui, então eu posso gritar à vontade que ele vai acordar. Então já vamos acordar ele irritando já, pra ele saber que nós vai irritar ele 24 horas. Ele não sabe ainda, vou contar pra ele já começando a irritar já. Então vamos lá, mano, vamos lá agora. Vamos acordar ele agora, porque esse vídeo vai ficar genial. Mano, eu vou rir muito, porque eu amo irritar ele. Vai dar dó, mas gente, não fica com dó, porque é só brincadeira. Eu amo, eu vou irritar ele, mano, eu acho que é um negócio de irmão mais velho, eu não sei irritar o irmão mais novo. Mas é muito legal porque ele fica muito bravo. Ele me bate, ele vai fazer um monte de coisa lá. Então, gente, vamos lá acordar ele agora. O quarto é pra lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acordar eles agora, vamos acordar. Antony, acorda, Antony. Antony, acorda. Antony, você vai ser irritado por 24 horas. Você vai ser irritado por 24 horas, você não vai dormir. Não, vai, acorda daí, não volta pra mim não. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vamos ir pra cá, que você vai ser irritado por 24 horas. Vai, sai, sai. E você também, que você tá... E você também, que você tá corcoizada aí, seu lixo. Vai, 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 fia, acorda. Acorda também, acorda. Mano! Acorda. Vai, vai, agora, banheiro, banheiro. Escavar o dentinho. Nossa, não dá uma agressão, gente, mas não dá uma agressão isso. Banheirinho, banheirinho. Mamã! Banheirinho, não, banheirinho é pra cá, não, pra cá. Aqui, ó, banheiro aí. Vai, agora fica repensando sobre seus atos. Não tem fechinha ainda. Mamã! Já era, você tá preso. Preso em nome da lei. Mano, agora ele vai ficar preso um tempinho aí, até eu decidir quando. Mas vai passar uns minutinhos, já volto a abrir a porta pra ele. Porque ele tem que ser irritado ainda por 24 horas. Só tá começando, cabeçudo. Já, já eu volto. Ô, você, abre essa porta. Abre essa porta. Ô, para de bater aí, ó. Abre essa porta. Daqui a pouco, ô, vô. Ô, vô! Ah, tá de boa aí, Anthony? Oi, tio, me tiram aqui. Eu não vou tirar você daí, aproveita, já dá um oi pra câmera, já. Aqui em cima, aqui em cima. Dá um oizinho, um bom dia aí, companhia. Tá bom, vou abrir só porque eu sou um irmão bonzinho. Só porque, só porque é isso mesmo, porque por mim ele ficaria preso lá. Nossa, eu não quero abrir mais, Anthony, nem agora. Tá preso aqui, Anthony, nem agora. Pera, Anthony, não quer abrir, Anthony, pera aí. Nossa, Anthony, já era, ia ficar preso aqui agora. Já era, já era. Então, liberdade. Liberdade. Beleza, então, mano, isso daqui já foi o primeiro de muito. Vai ter muita, muita irritação. É irritação que fala, será? Vai ter muita irritação e... Mas a gente vai continuar o dia inteiro ainda irritando ele. E aí já eu volto com mais coisa, porque, mano, ele irrita muito fácil. Qualquer coisinha que eu faço, ele chora, já fica bravo, espernia, chama a minha mãe. E vocês vão ver isso o dia inteiro. Então, beleza, daqui a pouco eu volto, porque são 24 horas e tá só começando. Voltamos, mano, irritando o meu irmão. Ainda não acabou. Inclusive, ele tá ouvindo eu falar isso agora. E ele tá jogando videogame, né, cabeçudo? Ô, cabeçudo, jogando videogame, cabeçudo. Ô, cabeçudo. Que, você tá vendo alguma coisa? Você tá vendo alguma coisa? O que você tá vendo no videogame? Não tô vendo, você tá vendo nada? O que você tá vendo ali? Não, vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Aperta, não, aperta aqui, ó, o bolinho, ó. Ó, o quadrado. Vai, Natália, aperta aqui o botão, ó. Aperta. Aperta aqui, vai rapidinho, rapidinho. Aperta mais. Vai, aperta. Saiu do jogo, saiu do jogo. Perdeu, perdeu. Então vai, volta ao jogo de novo. Aí, tá vendo o que rita a criança? É assim que ele tá chorando pro pose da mamãe. Tá chorando. Ele tá chorando. Ô, Antony. Ele tá chorando, Antony. Ele tá chorando. Não vai jogar o jogo de mais hoje, porque eu sou mal, sou mal. Mas vai entrar lá, gente. Ele tá chorando mesmo, de verdade. Mas aí, depois ele vai jogar o jogo de novo, e depois eu volto gravar mais pra vocês. Irritando ele. Irritando ele o dia inteiro, Antony. Calma, Antony. Ele tem que ser irritado ainda, mas o dia inteiro. Tá de boa, tá mais o dia inteiro. E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Mano, passou um tempo aqui, ó. E ele ainda tá bravo comigo. Ele não quer gravar vídeo nenhum. Volta aqui, ó. Vai fazendo vídeo, ó. Ele tá chorando até agora, a pouco. Ó, onde você vai? Ó, onde você vai? Ó, onde você vai pro pose da mamãe? Vem aqui, ó. Ó, onde você vai? Vem aqui. Tama, steque! Vem aqui, ó. Ah, tá chovendo. Não vou pose da mamãe. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá bravo. Tá bravinho Tá bravo, tá bom Quer jogar seu game? Deixa eu jogar seu game Então vai lá jogar seu game Eu deixo, eu deixo Vai lá, vai lá, vai lá Jogando o cabeçudo Não, tem que apertar esse botão aqui de novo Aperta esse botão de novo aqui Vai, aperta aqui, é esse daqui Não, é esse daqui, aperta esse Não, aqui, aperta esse daqui É isso aqui, ó Joga um pouquinho, joga um pouquinho Joga um pouquinho, joga sem ver Vamos ver se consegue jogar sem ver Joga sem ver Joga sem ver, vamos ver Vai, joga sem ver, joga sem ver Então joga um pouquinho, joga um pouco Mano, eu vou chorar mais um pouquinho Então, depois eu volto Vou fazer um carinho nele aqui Pra ele parar de chorar, tadinho aqui, ó Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Mano, ele tá muito bravo Eu tô muito bravo Então, depois eu volto gravando mais pra vocês Irritando ele E lembra que isso daqui é tudo uma brincadeira Ele é assim todo dia Daqui a pouco ele fica normal de novo E já já eu volto Voltei, mano E agora tá quase escurecendo E eu mudei de roupa Porque a gente tá gravando um monte de vídeo hoje A gente acabou de gravar o vídeo De banho de lama Que vocês já viram já no canal E até nesse vídeo A gente irritou meu irmão E a gente tá aqui de novo Pra continuar irritando ele Ah não, a tia Não vai começar com isso aí de novo não Ó, Antony, eu sinto muito, meu garoto Mas você vai ser irritado por 24 horas Seu lixo Vai, senta aí que eu vou empolgar você, vai Ah não, a tia Vou empolgar devagar Vai, eu vou empolgar devagarzinho Devagarzinho Nem não, seu burro É do outro lado É do outro lado Então vai, devagarzinho Uhuuu Devagarzinho Então tá, devagarzinho assim Devagarzinho Devagarzinho assim Devagarzinho assim Devagarzinho assim Devagarzinho assim Aperta aqui, Antony, ó Aperta aqui, ó Ah não Aperta aqui, aperta aqui Ó Tira a onda aqui, ué Você quer que eu pare de te irritar? Eu quero Então vai lá buscar um bolo pra mim lá em cima Isso é chato, tá bom Com cobertura de chocolate ainda Não vai bravinho não, hein Mano, ele foi lá buscar o bolo Enquanto ele busca o bolo Vou pegar o celular dele E esconder em algum lugar aqui Não sei qual lugar eu vou esconder Mas eu vou esconder Na hora que ele chegar aqui Ele vai ficar muito bravo procurando o celular dele Vou esconder ali, vou esconder ali, ó Não é aqui em cima aqui Ah, ele tá vindo, ele tá vindo Não, a gente vai dar um pia aqui agora E vai cortar pra quando ele chegar aqui Já tá vindo, quer ver? Acabou o bolo? Hum, então agora eu tenho que ficar te irritando pra sempre Ah, mano, eu quero o bolo agora, meu bolo Nossa Tia, você pegou meu celular? Eu? Peguei seu celular? Claro que não Ah, você pegou sim, seu idiota Dá meu celular Por que eu tenho que dar seu celular, cara? Porque você escondeu Mas já era Agora seu celular ficou escondido pela face da terra inteira Você nunca vai achar ele mais Ah não, tia, cadê meu celular? Dá meu celular logo Já era, eu falei Você perdeu seu celular Ah não, tia, eu quero meu celular Então procura então, cara Se você quer seu celular, então procura Tá quente, tá esfriando Tá quente, tá esfriando Ah não, tia, cadê meu celular? Eu quero meu celular Vou falar pra mãe Dá o quê? Falar pra mãe Ah, vai lá cantar pra mamãezinha Cantar pra mamãezinha Ah não, tia Se eu quero meu celular de novo, eu vou te bater Ah, então vem, então Vem pro peso, então Aproveita agora Ah, eu bati o pé na cadeira Cadê meu celular? Cadê meu celular? Só Se você fazer um carinho no meu dedão Não Então, ela não vai perder seu celular Quer o celular ou não? Quero Só faz carinho no meu dedão Então quer o celular ou não? Quero Só faz carinho no meu dedão Tá bom Uh, ele tem carinho no meu dedão Tem carinho no meu dedão Tem carinho no meu dedão Vou pra celular agora Só porque Porque eu não sei Porque eu não devia dar celular pra você Você tem que ficar sem celular Você é um moleque malcriado Tcharam Seu celular está aqui Calma que ainda você tem 24 horas pra ser irritado, cara 24 horas pra ser irritado Ó, você vai, pupuzinho Ó, pupuzinho Você vai, pupuzinho Mano, ele ficou muito bravo de novo Mano, como sempre Toda vez ele fica bravo Não tem uma vez que ele não fica bravo Agora ele foi lá pra casa de novo E daqui a pouco eu volto irritando mais ele Quando eu for lá pra casa de novo Porque eu tô aqui em outra casa Essa casa aqui é do vizinho E quando eu for lá pra casa de novo Eu volto irritar ele, mano Porque ainda não acabou o dia O dia só acaba amanhã E eu tenho que irritar ele por mais algumas horas Eu acho que eu nem vou dormir hoje Eu acho que eu vou ficar o dia inteiro irritando ele A noite inteira irritando ele Mas beleza, então, mano Na hora que eu vou irritar ele de novo Eu volto com vocês E até daqui a pouco, pupuzinho Bom dia, mano Gente, eu acabei de acordar Literalmente, eu acabei de acordar Olha a minha cara de sono Tô parecendo um pão amassado Porque agora acabou de clarear Eu acho que é umas 6 horas da manhã 7 horas da manhã Eu coloquei pra despertar o celular Pra acordar Eu falei assim Mano, eu vou acordar ele cedo Porque ele odeia que acorda ele cedo Mano, ele odeia Ele dorme até umas 10 horas da manhã 11 horas da manhã Eu acho que ninguém gosta de acordar cedo, né? Porque imagina O maior jeito que eu vou acordar ele ainda Que vai ser Empurrando ele, batendo panela Tudo de coisa de ruim que pode acontecer Aí ele tá lá dormindo agora Então eu vou lá acordar ele E essa vai ser a última irritação do dia Porque eu acho que se eu continuar se irritando ele Ele vai surtar e vai querer ir embora de casa Tanta raiva que ele ficou ontem Lembrando, mano Que isso aqui tudo não passa de uma brincadeira Não é nada sério É só brincadeira Porque eu sempre fiz isso com ele Aqui em casa eu sempre irritou ele Por ele ser a criança mais nova Isso sempre foi divertido Mas beleza, então, mano Vamos lá agora assustar ele Vou falar baixo Porque vai que do nada ele acorda Ele nunca acorda assim Vai que eu tô falando que agora ele acorda Então bora, partiu Vamos lá acordar ele agora Gente, vamos lá agora Que ele ainda tá dormindo O seu dia sendo irritado O seu dia sendo irritado Não acabou, não acabou Está acabando, mas não acabou Então vamos acordando, vamos acordando Vamos acordando Não tem que ficar com a perda não Que tá calor, tá calor Vai, 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 vai Vai, cara de sonozinho Não, não, não Antony Antony acorda que é uma colherzinha em você Você está sendo, virando uma colher Junto com essa colher Antony acorda Antony Vem, fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não é comigo não Vamos, vamos, vamos Mas tem coisa que é Filha só Ai Vai Não tem coisa que vai Vai na frente Mas o seu foi atrás de mim Vamos lá ver o que eu tô fazendo agora Olha lá, Doni. Vai ficar aí no banho, seu livro. Na água quentinha? Ah, tá bom então. Mano, ele vai tomar banho agora na água quentinha. E por que eu tomo uma colher na mão? E agora de manhã, tá muito frio aqui na fazenda. E na hora que ele ligar o chuveiro, eu vou lá desligar a chave, que aí o chuveiro para de ficar quente e fica gelado. Vamos ver o que ele vai falar quando estiver tomando um banho gelado. Mano, ele ligou o chuveiro, vamos lá desligar a chave agora. E eu tô gostando de falar com uma colher aqui, que legal, uma colherzinha. E é aqui que a mágica acontece, olha lá. Não dá pra vocês verem, mas é que tá sendo chuveiro. Então, desliguei o chuveiro. Vamos ver agora. Ah, amor! A água ficou gelada. Que, Anthony? A água ficou gelada, acabou a força. A água tá gelada? Por que será? Por que não gelado será? Não sei, tia, tá gelada. Isso, vai gelar você, porque você tá muito esquentadinho. Tia, para de me irritar! Você não vai fazer esse paradis dado agora, você tem que ser irritado por 24 horas ainda. Então tá bom, eu vou te poupar dessa aqui, vou lá desligar o chuveiro. Só porque eu sou bonzinho e também porque eu tô cansado de te irritar. E que eu acho que você vai fugir de casa se eu gostar de te irritando. Que aí deve tomar o bravo. Eu vou tomar banho geladinho já, cabeçudo. Eu vou tomar banho geladinho. Ai, tá peladinho, ele tá pelado. Ele tá peladão. Ele tá pelado. Eita aí também, seu imundo. Tá peladinho, tá peladinho. Tá peladinho. Uhuuu. Bananinha vai ver sua bananinha. Deixa eu ver que hora que é. Anthony, você deu sorte. Porque o dia irritando você por 24 horas acabou. Não sei se isso é bom, porque eu queria irritar ele mais por 3 dias seguidos. Se vocês quiserem que eu rito ele por 3 dias seguidos, deixa aí no comentário. Beleza então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Pra você não perder mais nenhum vídeo, seu bananinha. Isso é um elogio, não é um xingamento. E vocês querem uma dica? Coma um banana pra você ser saudável, que tem um lugar mais pra morrer. A não ser, se você irrite seu irmão, ele acaba te matando por causa disso. Não foi meu caso, se ele tentar me matar, eu vou lá e matarei de novo. O que que é? Você vai matar? E tchau, tchau, tchau. Uhuuu.